Apenas cuidado para não morrer de rir. Cortado a R$ 5,51. Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ih, rapaz. Agora, veja, o que você não pode é ter um Banco Central que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. E aí, o Banco Central tem que ser um Banco Central e uma pessoa que seja indicada pelo presidente. Como é que pode o presidente da República ganhar as eleições? E depois ele não poder indicar o presidente do Banco Central. Ou se indica, ele tem mandato. Eu estou há dois anos com o presidente do Banco Central do Bolsonaro. Graças a Deus. Dois anos, senhor. Ou seja, então, não é correto isso. O correto é que entra um presidente da República e ele indica o presidente do Banco Central. Se der certo, ele tira. Como o Fernando Henrique Cardoso tirou três. Como tantos outros tiraram. O que não dá para o cidadão ter o mandato e ser mais importante que o presidente da República. Toda vez que o Lula abre a boca, o Brasil afunda mais um pouco. Bom, nesse momento o dólar comercial está em alta. Isso é bom. Toda vez que o Lula abre a boca, o dólar sobe mais rápido que foguete da SpaceX. Agora, ele resolveu apostar uma corrida espacial com Elon Musk, segundo Lula. Se continuar falando besteira, o dólar vai chegar no espaço antes mesmo do foguete do Elon. Companheiro, é só eu falar mais duas besteiras que o dólar atinge a órbita. Vamos ver quem vai ganhar. O foguete de alta tecnologia ou as falas de altas bobagens do Lula. Na minha humilde opiniônica, Lula vence essa rapidinho. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente, tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Para a boca! É um comunicado importante. Todas estas imagens e áudios foram... editadas que não fiquem nenhuma dúvida. É da glória! Multiplica!